Uma roda se desprende do caminhão, gerando um risco enorme de acidente na rodovia. O risco de acidente aumenta a cada instante, considerando que a qualquer momento ela pode invadir o lado oposto da estrada. De repente, a roda rampa sobre o morro e a situação parece ficar ainda pior. Por muito pouco, ela não consegue invadir a pista contrária e bater de frente com os veículos que estão subindo. A velocidade aumenta, tornando ainda mais perigosa a situação. Após colidir novamente com a mureta de proteção, a roda pega mais velocidade e se choca fortemente. Dessa vez, escalando ainda mais o perigo para quem vem no sentido contrário da pista. Repare que um motociclista que estava parado no acostamento vê a roda passar por ele. Repare que um motociclista que estava parado no acostamento vê a roda passar por ele. Incrivelmente, a roda dá um salto final e para entre um poste e um matagal, impedindo que o pior acontecesse. E se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal. Até o próximo!